Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, depois de muito tempo estou aqui com o Nemesis pra fazer um quadro, o nosso querido quadro Roletando Perks, depois de muito tempo, estou com 5 páginas de perk aqui, não tenho todas as perks do jogo de killer pra ele, mas tenho 5 páginas que já é o suficiente pra gente fazer um Roletando aqui com algumas perks bem aleatórias, beleza? Bom, tudo está certo novamente, PC arrumado, chega de RAM, inclusive estou pra esperar mais 8 que está pra chegar aí em casa pra totalizar 16, estou aqui com o Nemesis, pra quem não conhece o Roletando, a perk que cair simplesmente vai, beleza? Não importa se ela não comba, não importa se ela está level 1, não importa se ela está level 2, caiu a perk, vai ela, perfeito? Bora pra primeira roletada aqui então, vamos ver o que vai cair, primeira roletinha, não se preocupem pessoal, não corta os vídeos pra cair um perkzinho que esteja bom, tá? Mesmo que eu dê os cortezinhos, todos os perks são legítimos, beleza? Dying Light, deixa eu ver se eu tenho Dying Light com ele, Dying Light, tenho Dying Light, beleza, então bora pro segundo roletando aqui, deixa eu ver qual é o segundo perk que vai cair, espero que caia alguma coisa interessante, Corrupt, Corrupt, Corrupt! Então, Dark Devotion, Dark Devotion, não sei se eu tenho Dark Devotion, Delph, deixa eu ver aqui, A princípio parece que não, deixa eu ver se eu tenho uns perks mais fracos aqui, Dark Devotion, não tenho Dark Devotion, ok, pro próximo perk então, que que caia aqui de bom, ok, 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 Brutal Stranger, Norses Calling, Strider, não, 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 Strider, velho, que mana é Strider, cara? Deixa eu ver se eu tenho Strider aqui, tá lá no S, né? Aqui, ó, Strider, meu Deus, eu tenho Strider, ok, vamo lá, terceira perk, espero que eu tenha pra gente dar uma agilizada aqui na intro do vídeo, Surge, Surge, boa, 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 Surge, cadê o Surge aqui? Deixa eu ver, eu acho que eu tenho Surge, né? Pelo amor de Deus, perkzinho nice, Surge, 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 The Best, Surge, beleza, bora pro quarto perk agora, quarto perkzinho, vamo ver o que que vai sair aqui de bom, X-Ruin, Spirit Fury, X-Haunted Ground, perkzinho de totem pra fechar, vai, deixa eu ver se eu tenho o X-Haunted Ground aqui, tá lá nos X, né? Cadê os X aqui? X, 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 volta, X, opa, não, anda aí, Haunted, 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 Haunted Ground, beleza, bom, então explicando rapidamente pra vocês aqui, os perkzinho, pra quem é um pouco mais iniciante, não manja, o Dying Light, cada vez que eu engancho alguém que não é minha obsessão, eu ganho uma stack, cada stack equivale a 3% de penalidade, pra reparar, curar, então tudo fica mais lento por 3%, até um total de 33%, total de 33%, no caso ali, 33% é a obsessão, certo? A obsessão, ela faz as coisas 33% mais rápido, menos geradora, beleza? Então ela desengancha sobre o evento mais rápido, ela cura sobre o evento mais rápido, essas paradas, beleza? Tô aqui com o Strider, então, o perkzinho que basicamente foi nerfado recentemente, a respiração de sobre-eventes é aumentada em 50%, e o gemido dele é aumentado em 25%, beleza? Ou não, na verdade é o contrário, né? 25% a respiração e 50% o gemido. Third perkzinho que o Faia adora, né, cara? Cada vez que eu derrubo um sobre-event no raio de 32 metros, certo? O gerador explode, e simplesmente dá ali uma penalidade de 8% de regressão, e tem 40 segundos de pulldown. E o nosso querido Hex, Haunted Ground aí, cada vez que o sobre-event tira o Totem X, no caso, Haunted Ground, eles ganham 60 segundos, simplesmente, de hit kill. Em 60 segundos eu posso dar um último hit e derrubar o pessoal, mesmo que eles estejam com o HP, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês curtam o videozinho, roletando aí, voltando ao canal novamente, grande abraço pessoal, bora pra partida, e fui! Vamos lá, velho! Nemesis! Ainda tempo que o Nemesis não apareceu de novo no canal, né? Acho que eu só joguei uma vez com ele no canal, que foi justamente quando ele saiu. Vamos ver mais ou menos onde é que esse pessoal vai estar. Aqui, olha só, já acertei de f... Será? Vai apertar W? Caraca, esse maluco tá aleatório, velho. Ele tá caindo e não tá caindo nos mindgame, tá ligado? Aí é troca. Cada um pode estar fazendo um gem diferente, eu posso tomar 3 geradores assim, e piscar de olhos. Piscar de olhos. Calma, calma, é só essa mina aqui. Cala, cai. Caraca, ainda tava no meu... Mano, ainda tava no meu... Haunted Ground, cara. Meu Deus, velho. Nice, velho. Nice, nice. Tá fazendo cagada, Nia. Dead Heart. Sabia. Tá fazendo cagada, velho. Quase. Nossa, tem uma janela God ali pra ela, velho. Ah, mentira, ele não pegou. Deixa eu garantir o... Coisa dessa mina aqui, vai. Tô sentindo umas leves caidinhas de frame, não sei se vocês estão sentindo também, pessoal. Pera aí. Ah. Nossa, uma extravada ali, velho. Apertei W e não fui pra frente. Ok, meu zumbi tá perseguindo alguém aqui, velho. Oi. Ela apertou W, eu sabia. Dead Heart. Caraca, cara. Ok. Peguei esse cara aqui e botar logo no gancho. Cinco genes ainda? Tá, eu vou relaxar um pouquinho mais. Eu tô meio que focando muito. Vou... Tirar um pouco o pé da partida, velho. Essa mina... Essa mina tá com... Ok. Não tô entendendo essa mina aqui. Sério mesmo. Vou fazer eu usar o DS, vai. Aí eu boto aquela mina lá no gancho. DS. Boa. E agora eu boto essa mina no gancho, velho. Eu não tô entendendo essa Nia aqui, cara. Ela tá simplesmente farmando o pessoal. Eu boto no gancho e ela vem tirar. Mano, eu não gostaria de nem... Nunca caindo com esse cara aqui numa partida de survival, velho. Ficaria muito irritada. O killer bota... O maluco já tá correndo atrás do killer pra atirar na cara dele. Sem BT ainda, cara. O pior de tudo. Ok, velho. Bora. O que? Espera. Que que eu... Que que eu meu... What the fuck, velho? Zumbizão acertou... Um... O pelo de um hit na... 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 Ó, dropa. Não, não dropa. Aqui toma, né. Droga. Queria trancar a passagem dela logo, mas conseguiu sair ainda. Ok Pra derrubar essa mina mais rapidinho Já tem um a menos com 4 gem Mas já fiz uns 500 Ganchos aqui Porque ela ia estar mais do lado Canela Ah, agora ela usou o DH Tá bom Diz que eu vou pra lá, vim pra cá Oi, tudo bom? Certinho? Vai no porraço mesmo então, cara É, agora eu tô sentindo o jogo um pouco mais fluido Eu tava sentindo um pouquinho Queda de FPS Tipo, eu não tava jogando a 60, sabe? Tava tipo, jogando 53 55 50 Agora eu tô sentindo que realmente tá 60 agora, velho É que eu tava usando muito bitrate Acho que Rate dá uma pesada Só que quanto mais bitrate, mais qualidade, né, velho? Até que tá geral Olha, a mina leu meus pensamentos Agora eu bati rapidinho pra tu não lembrar o pensamento Tá, o pessoal jogou a toalha aqui já, velho Literalmente o pessoal jogou a toalha Mano, eu tô com uma build completamente torta, pessoal Vocês estão conseguindo A mina deu um tea bag, tipo assim Filha da mãe Ela vai janela Ah, eu pego Level 3 eu pego, minha filha Você pode ter certeza que level 3 eu pego Vou acabar logo com esse jogo, vai Ah, cansei, cara Olha lá, olha lá Vou acabar logo com esse jogo, vai Aperta, vai Achei que ela ia acampar muito a pallet Capa, campa, 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 campa Mualky, hit Ah, cara Ela deu tea bag Que puta da mãe, ó A mina muito Tava em cima da pallet, assim Vendo eu dar um walk, tá ligado? É, tu deveria virar e já dropar a pallet, minha filha Tu esperou eu chegar perto Bom Tá lá, roletando perks com nemesis Seis, cara De stacks de Dying Light Não é possível eles fazerem Genver Com seis stacks Ok Vamos lá Duma E a senhorita também, né Dou uma puta moral Porque a Nia Jogou a partida ali O cara que Oi O Jogou que também deu uma travada louca Aqui Ok, mano GG, velho Ok Coletando perks Perks totalmente aleatórias Porém, não tão ruins Mas Bem aleatórias Bem torta Essa build aqui É isso, pessoal GG, velho Que joia 4G em up 4G em up Tchau E aí